E Grace Randolph ataca novamente com mais uma informação bombástica de Spider-Man No Erron. Quer saber tudo com detalhes? Então, fica aí! Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e tem mais informações sobre Grace Randolph e aquela que acerta mais que o Daniel RPK. Ela tá soltando informação todo dia e informações bombásticas. Mas antes da gente falar sobre isso, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like bacana, que ajuda a gente bastante e deixa você sempre informado sobre Spider-Man No Erron. E a Grace Randolph falou em mais um tweet, depois dela ter falado ontem, né? Que teve informações de quem assistiu o filme e quem viu, deu as informações basicamente completas. Agora ela surge falando sobre Venom. Sim! Ela acabou de twittar lá, de botar no Twitter, mais uma informação dizendo que Venom estará sim no filme. Vai aparecer no filme brevemente. O que ela falou? Que não quer dar spoiler, que não quer estragar a experiência de ninguém. Mas que o Venom vai aparecer no filme e vai ser com grandes consequências. Ou seja, isso vai trazer consequências gigantescas pro filme. Mas o que poderia ser, o que poderia trazer tantas consequências realmente pra Spider-Man No Erron, a aparição de Venom, mesmo que seja muito breve? É um vazamento anterior que já tinha rolado aqui, que eu já tinha falado aqui, provavelmente, tá? Aí nós vamos pro rumor, pra especulação, porque a informação da Grace Randolph é simplesmente esse, que Venom vai aparecer rapidamente no filme, mas vai ter grandes consequências pro Homem-Aranha em Spider-Man No Erron. Agora vamos pra especulação. O que que poderia ser isso? O simbionte passando pro Peter. É bem provável, né? Porque já rolou um vazamento aí, de uma possível cena pós-crédito. Se é real? Se não é, eu não sei. Agora é realmente uma especulação. De que o simbionte do Venom poderia ser passado pro Peter, né? Do Tom Holland. E aí sim, começar um arco da saga do simbionte. Lembrando que o simbionte surgiu pelo Homem-Aranha. O Homem-Aranha que trouxe o simbionte pra Terra e o Venom veio bem depois, né? Então seria bem interessante se rolasse essa adaptação, né? Não sei se é verdade, não sei se é isso. Pode ser outras consequências. Pode ser que Venom seja o sexto vilão. Pode ser que tenha alguma consequência que a gente nem imagina, né? Que a gente pode não tá nem imaginando e não fazer a mínima ideia do que pode ser a grande consequência que Venom vai trazer pra Spider-Man no E-Rom e pra história de Homem-Aranha. Simplesmente só aparecer ali não seria uma grande consequência, né? Vai ter alguma coisa muito forte. Será que o Venom vai acabar se tornando um dos grandes vilões do filme? Ou será que ele vai ter responsabilidade com alguma morte importante de Spider-Man no E-Rom? A gente não sabe aí. Até então é tudo basicamente especulação, tá? A notícia que a gente tem é simplesmente essa da Grace Randolph que tá acertando tudo, certo? O resto a gente vai ver. Mas eu acho que pode confirmar aquele vazamento de uma das cenas pós-créditos, né? Como eu falei, tiveram vários vazamentos de cena pós-créditos, uma atrás do outro. Várias versões parecidas, ou seja, alguém tá mentindo aí. E uma dessas pode ser verdade. Então essa cena pós-créditos que rolou de que o Venom ia passar o simbiote pro Peter, Por algum motivo que a gente não sabe, daqui a pouco pode morrer o Eddie Brock. O Eddie Brock pode ter brigado com o Venom. A gente sabe que tem aquela briguinha, aquela coisa chata, né? Do filme do Venom que rolou e tal. Isso pode acontecer também, mas pode simplesmente passar o simbiote e ir pro Homem-Aranha. E aí, a partir daí, eles começarem a adaptar a saga do uniforme preto com o Tom Holland. Seria um belo começo pra uma nova trilogia do Homem-Aranha futuramente. E pra esse seu universo. Imagina que legal seria, né? Mas as informações são essas. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando sobre Homem-Aranha 3 no Enron. Até mais!